Minha linda garça branca Minha paixão me domina Ela será meu tesouro Ou talvez minha ruína O assunto desse amor Trago sempre nas sortinas Só meu coração que sabe Que a morena me fascina Sei também que ela me ama Desde o tempo de menina Só não me caso com ela Se não for a minha sina Essa morena que eu digo Veio do norte de Minas De uma cidade distante Que se chama Diamantina Tenho os cabelos compridos É um olhar que fascina Seus olhos são dois faróis Que a minha vida ilumina Rosalina Casar com mulher bonita É a coisa que mais me inclina Rosalina A saudade mata a gente quando a paixão predomina Eu tenho quase morrido por alguém que me alucina Essa dor que me persegue já não sei quando termina Se eu não realizar meu sonho, adeus está a dor de Minaya